Antes que você, e você mesmo, antes que você venha falar merda, procure saber que eu e o Cláudio somos amigos e ele apoia meu trabalho. Pois eu não copio as histórias dele, e sim faço as minhas próprias. Um motorista de 1113 de Confresa, no Mato Grosso, viu que o 1113 não estava mais rendendo nem pra compra papel higiênico, e compra um Scania R440, maior besteira que ele fez na vida. Um dia vindo de Rondonópolis, na Serra de São Vicente, ele estava subindo a 10 por hora, quando aparece um fênime 180 com um bitrem, chama ele na seta e dá uma buzinada. Aí a motora do Scania chama ele no PX e fala assim, Amigo que tem debaixo dessa casca de 180? Quem está falando? É o cara do 400 e bosta que passei? Isso é de tudo um pouco, só não Scania, pois não presta. Aqui tem motor do 2644, teto alto do Iveco, freio motor do Volvo, caixa, diferencial e cardã do Mercedes 2646. Tá explicado por que esse 180 anda tanto. Nem o 730 das Scania não pega o fnime. Pior que é verdade amigo, mas saiba de uma coisa, esse seu Scania é bem porcaria mesmo. Nem se fosse o 730 dava conta. Piorou esses porcaria de 620 que tem no Brasil. Concordo com você, meu 440 não vale nem o óleo diesel que eu coloque pra essa tranqueira anda. Mas o que essa caramba está fazendo no vídeo?